DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ele não é mentira, ele não é Vai gostosa, vai! Pate a bunda na piroca, vai gostosa, vai! Pate a bunda na piroca, pate a bunda na piroca Pate a bunda na piroca, pate a bunda na piroca Vai gostosa, vai! Pate a bunda na piroca, pate a bunda na piroca Vai gostosa, vai! Vai maldita Vai maldita DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É gostosa Vai Bate a bunda na piroca Vai gostosa Vai Bate a bunda na piroca É gostosa Vai Bate a bunda na piroca Vai maldita Vai maldita Bate a bunda na piroca Vai maldita Vai maldita Vai maldita Vai maldita Bate a bunda na piroca